Olá, que bom que você está aqui de novo. Eu estou fazendo agora a nossa segunda aula sobre vinhos, vinhos argentinos, claro, né? Então, te dou as boas-vindas. Essa aula é uma aula gravada. Isso não quer dizer que o curso seja inteiro de aulas gravadas. Eu gosto de fazer lives e esse formato também vai acontecer, não necessariamente na outra semana, mas em algum momento eu expliquei isso na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, você vai poder assistir essa primeira aula, principalmente porque ela é uma aula aberta. Eu estou aqui no Museu do Vinho, que fica na cidade de Mendoza, na cava do restaurante Museu do Vinho. Como eu já falei, são 10 aulas. A primeira já foi, a segunda é essa que você está assistindo agora e a terceira aula, ela vai estar fechada. Poxa, Gabi, que coisa, você vai fazer duas aulas abertas e a terceira vai ficar fechada? Sim, porque a terceira aula, ela é exclusiva para quem é membro do canal. Então, se você quiser ser membro do canal e ter acesso à terceira aula, vai ser um prazer receber você. Caso você não se torne membro do canal, você não precisa ficar chateado, porque se você assistir somente o conteúdo das aulas abertas, você já vai ter acesso a um grande conhecimento. A gente vai falar sobre coisas bem legais e que vão mudar a sua relação com o vinho. O objetivo do curso é esse. Abre tua mente, fazer com que você prove coisas novas, entenda um pouco de vinho, se mostre mais inteligente numa conversa, seja mais atraente quando for falar de assuntos como, por exemplo, a degustação de vinho. É uma coisa muito legal para você usar na sua vida, ascender socialmente, conhecer outras pessoas, aprender a degustar uma coisa tão gostosa, tão deliciosa como o vinho. Mas, então não se preocupe com isso. As aulas que estão abertas, elas já vão te entregar esse conhecimento. É claro que, se você for membro do canal e tiver acesso ao conteúdo exclusivo para membros, aí você vai se aprofundar um pouco mais. Então, essa é a ideia. E eu já estou logo avisando que a terceira aula que vai estar nessa playlist de vinhos argentinos é uma aula fechada. Ok? Então, isto posto, vamos então ao nosso conteúdo de hoje, onde eu vou falar das varietales. É mais para que você anote no caderno e saiba o nome de algumas uvas. Vamos lá? Olha que legal! Eu estou aqui ainda no Museu do Vinho. Estou te mostrando essa arte que está aqui na parede da cava, onde ele fala das varietales, que são as uvas, as variedades de uvas. E a gente tem aqui nas tintas o Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chirra, Pinot Noir, Saint-Giovese, Tempranicho, Barbeira e Tanat. Cada tipo de variedade que está aí tem a sua história, tem a sua característica, tem o seu sabor típico. Eu vou citar alguns. Malbec, por exemplo. Malbec é o tipo de vinho mais típico aqui da Argentina. É um vinho, é uma uva, a uva Malbec, ela veio da França e se adaptou muito bem no solo argentino. Malbec se adaptou tão bem aqui no solo argentino que virou a uva e o vinho mais festejado nacionalmente. Por que este vinho é bom? Porque o fazem na Argentina. Muito boa a resposta. Então, nesse nosso segundo encontro, eu estou citando para que você escreva. Como eu gosto de dizer nas minhas lives e eu estou dizendo hoje também, escreve no cadernão. Escreve no seu cadernão as varietárias tintas que eu falei agora. Então, eu estou rapidamente discorrendo sobre o Malbec, rapidamente discorrendo sobre o Malbec, dizendo que aqui na Argentina é a uva, o vinho mais celebrado aqui da Argentina. Agora, eu poderia também citar, logo abaixo do Malbec, onde está escrito ali, você viu, ela está no cadernão, Bonarda. Bonarda também, ela é muito usada na Argentina. Ela tem uma cor muito vibrante, um vermelho muito intenso. E ele normalmente é usado em blends ou até em formações que os enólogos utilizam para bivarietalhas, por exemplo, que misturam duas uvas. Ou para blends, propriamente dito, que você também vai aprender esse conceito mais adiante. Mas eu já estou adiantando para você que blends ele mistura mais do que duas uvas e o bivarietal são duas só. E o Bonarda, ele encorpa bastante, né? Ele dá cor, ele dá corpo. Então, é um vinho que sozinho tem alguns bons Bonardas, como eu mesma já tomei um vinho. Anota no cadernão esse La Posta Armando Bonarda. Nossa, que vinho gostoso, bem amadeirado, bem gostoso. Outra coisa que me chama a atenção aqui nessa lista é o Taná. Tem vários, tá? O Taná me chama a atenção porque também é um estilo de vinho muito buscado, muito interessante, muito premiado. Inclusive, vinhos uruguaios. Eu tomei uma vez um vinho uruguaio Taná, da bodega Garçom. Garçom com zeta, tá? Que se escreve com zeta. Com zê. Que é um vinho uruguaio super premiado. É dessa bodega que fica lá no Uruguai, fica perto de Montevidéu. É um lugar lindo que você também deve conhecer. E eu tô citando esse vinho uruguaio porque ele foi muito celebrado e é um vinho muito gostoso. Me chamou a atenção o Taná porque ele tem uma graduação alcoólica muito alta, esse vinho específico que eu tomei, mas não se sente o álcool. Então, isso é bem interessante. É quase impossível você conseguir produzir um vinho como esse, por isso que ele ganhou tantos prêmios. Mas o mais importante do Taná, que eu devo dizer, é porque é o vinho que concentra a maior quantidade de Tanino. E Tanino é justamente a substância que faz bem ao coração. Então, quando a gente escuta falar assim, Ah, mas o vinho faz bem ao coração. Faz, mas o Tanino é que faz bem ao coração. E o Taná é o varietal que mais concentra este elemento, que é o Tanino. Então, por isso que vale super a pena você também conhecer o Taná. É, eu não vou dar aula sobre cada um dos tipos, mas é importante que você anote no cadernal e a gente vai falando um pouco sobre isso. Aí, vamos aqui nas blancas. Que blancas, Gabi? A uva, gente. Eu tô falando da uva. Uva vitivinícola, a uva que faz o vinho. Então, você tem aí, ó. Sauvignon Blanc, Semillon, Chardonnay, Torontes, Chenin, o Riesling, Vinière, Pedro Jiménez, Morcatel de Alejandria e o Uniblanca. Eu não sou uma consumidora voraz de vinho branco, tá? Mas o Torontes é um vinho de altura, um vinho de altitude aqui na Argentina que eu gosto. A gente vai falar sobre isso, de cara você vai entender que aquele mito de que o vinho branco se come com peixe, o vinho tinto se come com carne e massa. Gente, não é assim. Em relação à maridarre, que é você mesclar, harmonizar o vinho com comida, a Lully fala sobre isso lindamente, que é muito importante que o próprio comensal, né? O próprio pessoal que tá consumindo, ela vai descobrir como combinar aquele vinho. Você que vai determinar isso, não é uma outra pessoa. Então, fique atento a isso. Agora eu vou mostrar as rosadas, eu espero que você esteja anotando, porque isso vai começar sempre assim, num patamar mais fácil, mais simples e depois com uma média dificuldade, a gente já aprofundando um pouco mais, até chegar num conteúdo mais elaborado. Então, vamos para as rosadas? Você sabe como é que faz vinho rosado? Pois é, você vai aprender isso, você vai aprender isso justamente na aula 3. Mas você sabia que também existem uvas de rosê? Uvas que se prestam para fazer vinhos rosados? Existem várias técnicas, mas agora a gente tá falando de varietalhas. Olha aqui as uvas rosadas. Criocha grande, cereça, morcatel, roçado. Não é o máximo? Isso foi a nossa reunião de hoje. Eu espero você na próxima terça, para a nossa terceira aula de vinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Legenda Adriana Zanotto